O grande maluco ocasiou um sítio, ou seja, no peito! Uma salva-palmas para Anselmo Oliveira! Só quero pedir-me mais uma salva-palmas para o Vítor Pinto, que ele é um género, ou seja, não sei se perceber, mas ele é um... Uma salva-palmas! Boa noite! O meu nome é Anselmo Oliveira, e eu vim aqui contar-vos o porquê de me chamar Anselmo. Um gajo de 30 anos no meio normal chama-se Anselmo, mas visto que os meus colegas fodiram no texto... Quer dizer, uma delas chama-se Walton Farias, e um gajo chama-se Alvo, Yuri, Cláudio! Foda-me tanto! Bem, não tenho texto, eu sou do curso a inventar, vou-vos contar uma história. Eu sou ex-gordo. Já, era gordo para caralho mesmo. Cheguei aos 130 kg. Aliás, Alvo, não sei onde é que estás, estás na tua... Não sei. O gordo que no restaurante colheu para o teu prato. Pronto. Como disse, tinha 130 kg, estava há 20 kg de ir ao programa da manhã para poder ajudar para a banda gástrica. Era grave. Estava muito grave. Mas pronto. Mas lá ganhei a coragem e motivação de seguir uma dieta, principalmente para romanos, não para porcos. Não, eu não sou um porco. Sou às vezes. Depende da situação. Mas pronto. Nessa altura, foi um nutricionista e ele indicou-me uma dieta e normalmente os nutricionistas usam uma técnica para motivar as pessoas dos minutos mais a comer. Que é a técnica que eu chamo, técnica de dar-me um biscoito ou um calmo para ele saber mijar fora de casa. Que é mais ou menos isto. Que é... Bom, da mesma maneira que vocês dão um biscoito ou calmo de mim já fora de casa, para um cartelado, fizeste bem, os nutricionistas deixam-me ao meu tomado comer o que quiser durante um dia inteiro, se eles durante um mês inteiro seguirem a dieta que foi combinada. Pronto. E foi o que eu fiz. Tinha passado um mês e eu a comer peixes de frango e brócolos. Só. Eu disse bem, está na altura de dar um miminho ao mesmo. Vou a comer que nem um animal. A coincidência das coincidências estava na altura em que as cadeias de fast food davam aqueles cupões de desconto. E eu os gentilos. Bem, cheio da fome, com cupões de desconto na mão, o tico e o técnico não funcionaram lá muito bem. Eu gastei 10 cupões no McDonald's, mais 10 cupões na Pizza Hut, até rebentei aquilo tudo. Na altura eram as minhas cadeias de fast food favoritas. Agora não. Até porque sou vegan. E eu prometo que não falo mais disto. Eu não vim para aqui fazer nenhum ensino. Pronto. Como eu disse, comi aquilo tudo, fiquei uma batata frita de fazer pum. Mas pronto, faltava um docinho. Faltava um docinho. Uma coisa que me preocupasse diretamente aos diabéticos. E eu sou uma pessoa bem decida. Não sabia que escolher em sobremesas. Comi duas. Só para sentar. Pronto. E eu sou de Porto. Estudava em Aveiras. O que aconteceu lá? Ainda tinha uma viagem longa pela frente. Tinha que ir embora. Fiquei-me na situação de comboio. E aí as coisas começaram... Aquele... Sabe como vocês estão a caminhar? Brrrr! E eu falo... Oi! Olá! Será que é qualquer coisa? Mas, ah bem... Claro que lembro perfeitamente da minha namorada, na altura. Já. Não sei se... Eu era obeso. E tinha namorado. Agora não. Achando que não, quando um gajo é gordo, dá atenção a alguns pernos. Sabe agradar numa mulher. E poupa na luz. Não fazemos uma desculpa que nos corinham é mais romântico. Pronto. E eu lembro perfeitamente ela me dizer. Olha... Estás a encolgar um bocado com a amarela. Está tudo bem. Queres cagar aqui? Comboio. E eles... Não, 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 não. Não, não, não. Porque aqui nas calas o bainha-lhe a ver paga-se porque eu quero... Para cagar. E eu não. 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 Eu sou filho. Eu aguento. Um homem tem de ser forte nos momentos difíceis. E eu... Vambora. Vão pro camboi. O camboi arranca e... Jesus. Foi o apocalipse aqui dentro. E eu... E agora... Não. 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 Eu tenho mais de 3 anos de faculdade e vou andar neste comboio todos os dias. Eu não posso... Por favor. Por favor. Não. Estás a domingo. Cala. Como estás a ajudar? Ainda temos de ser na próxima broagem. Já. Logo. Voz de algo. Não, não... Não... Não há uma hora. O málulo com o olho. Sai. Começa a correr. Não é como correr. Está a dizer quando vocês estão bem no prestando deportados para cagar mas tenho de caminhar rápido. Vocês estão fazendo contração ao outro mundo e... Acabou. Era isto. Mais rápido, sempre o que eu consegui. Cheguei à estação... Tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. Casa de banho fechada. Aquilo nem era mesmo uma estação. Era uma piadeira. Não tinha saído ninguem naquela estação. Nem nada. E eu, nossa senhora, já dá-los com suor frios, a suor todo lá, todo em supaço, sabe aquele suor comendo o cabelo, escove pelas costas, apanha do cu e encontra um microfone. Era assim que eu estava, era um caso difícil. E eu não podia, eu não podia ir a uma casa qualquer, aleatoria, tocar um cabinho e... Ah, desculpe, minha senhora, sim, que eu falava assim. Eu fiquei com a voz firme do esforço todo o sábado. Eu não sou de estupimento de chão, ah, nem quero vender um fresideiro antiaderente, eu só quero cagar na sua casa de barriga. Eu não podia fazer isso. Eu não podia. Não faz sentido nenhum, no mundo em que vivemos a insuidade, isto não se faz. Estava a desesperar de todos os lados quando o fez na rola, lá no fundo, uma senhora com compras a descer. E eu, ué, é um sinal de municipalidade aqui. Vou ter que ir lá a perguntar o que é que se passa. Cheguei lá, uma senhora, desculpe, há aqui um café cá, é aqui perto. E ela, perfeitamente, é um sorriso hoje. Ah, sim. Há a verdade das torres nacionais, que é só, ao fim daquela rua, a subir, 15 minutos a pé, mais ou menos, 15 minutos a pé e não vou aguentar. Vou andar a cagar por cima e os tenteiros a calar. Não vai dar. Não sei que não tinha outra opção. Lá fui eu a caminhar outra vez. A subir. A subir. Bem, já ia quase lá em cima, lembrei-me. Eu não fui sozinho. Eu vi a caminhar outra vez. Há 10 minutos que nem sequer havia. Completamente caguei nela. Nunca é que devia cagar nela. Bem, lembrei-me disso. Olhei para trás. Onde é que ela estava? No fundo da rua. A tirar fotos numa casa toda em madeira. E eu, lá do fundo. Oi! Estás a fazer, cara? Não estou a satisfazer-lhe, não é? O que estás a fazer? Eu estou de novo. Vou voltar à casa até um momento para pôr no Instagram. O que é que é? Sim, não sei se repararam. Na altura, ela até tinha a voz mais grossa que eu. Eu ando lá que estou refleto. Enquanto ela subiu à rua, eu reparei-me descampado. Está com um cabal a apertar. E eu disse, não. Vou cagar ali. Vou cagar ali. Eu não aguento, vou cagar ali. Mas, por exemplo, e se o cabal se engana e acha que eu sou uma ego, eu consigo? Não. Não, vamos ter que aguentar até o café. Bem, ela chegou, fomos todos subir, subimos daquela boa toda e encontramos o café. Na altura, já estava-me modo de desespero. Entro-me com o café dentro, nem ligou nada, nem a ninguém. Entro-me lá dentro e grito na minha voz mais mágica possível. Como é que é a calça da boa? Eu chego do empregado do balcão ao ponto de estar lá para cima. Outra vez, numa escada. Eu, o quê? Ainda tenho que subir numa escada. Perfeitamente como se fosse hoje. Eu vou subir na escada. Pum, 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 pum. E eu estou indo para o meu pai acabar hoje. O meu pai acabar hoje. Eu chego lá, acima, vejo que tudo... Vejo que as casas vêm todas, e dizem que vêm para a escada. No momento, de ti, uma sorte de tocar aças. Estava sozinho. Estava sozinho, pois, estava de um tarde. E disse, bem, vamos lá. E agora? Eu disse, não, calma, calma, por mais aflitos estejas para cagar, há sempre tempo a fazer aquela caminha de papel. Foda-se, não, não, calma, por isso ainda aparece aqui um alpinista brasileiro, industrial, ok? Eu não vou, porque eu pego a caminha de papel e tal, se bem vai ser agora. Parece que não foi bonito. Meus amigos, aquilo parecia uma luta de acasalamento entre dois marinhos. Eu sentei, eu sentei, claro, eu gritava mais ou menos desta maneira. Eu passei a caixa do exorcista, as minhas forças, a segurar-me na espelheta. Não, sai! Sai! Eu tenho que querer ajudar com as mãos e o baralhamento de uma espelheta. Não, 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 sai! Sai, mas é a merda! Sai! Sai! Foda-se! E seguiu. E eu, aquilo acabou, só me gostava de fazer duas coisas. Limpar-me, apanhar os restos da minha dignidade, e sair para aquele café fora e nunca mais voltar. Quando começo a tentar chegar ao papel... Fugiu o papel todo na caminha de papel, não sei. Bem, só tinha uma opção, telefonei à mulher namorada, que estava sozinha no balcão de um café à abelha da Estrada Nacional de Centro de Caministas, num lindo sítio para ficar sozinha. E telefonei. Amor, pede para o pé, dizia em quem é o senhor. E traga-me, por favor. E ela veio. Nesse dia fica solteiro. Muito obrigado. Boa noite para as pessoas também. Muito obrigado. 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 Obrigado.